Música 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 Sabe o que é esse barulhinho? Esse é o barulhinho de gravando rapaz Ué Bom Eu vou morrer no spawn Eu vou de É só nascer ali onde eu nasço que é Sucesso Nem bati em vocês ainda Música Música Ok Vamo revezar rapaz Tem que dividir com coleguinha A próxima você vai Ó quem vai de Gle Pera que os cara são marotão e colocam lá na frente Pera que mano que vai pegar meu personagem que eu tenho Que era meu né E o robô de mim Cara Vocês perceberam que os Mega é tudo tipo level 60 Ou 70 aí a plana Música Segura a calda do menino, é lá em cima, né? É lá em cima Eles não colocaram o negócio Não vão Lá em cima, no meio do avião Nossa, eu falei que tá muito... Tem fim Puta que pariu Deixa eu explotar aí Eu já vi o cara da TK Eu quero explotar, mano, é isso que importa Oi, olha o meu papo Oi, olha o meu papo Ai que feliz É, não, tchau Ai que eu tô criando Ele não me vendo Essa putaria de rabo de novo, rapaz Eu não vou entrar mais aí Eu pulei, foi mal Vi uma pintada muito violenta Espota aí Vai lá, faça seu trabalho E pesca pessoas Ai, minha primeira partida, hein? Tô aquecendo Nossa Desculpa Tô no aquecimento Porra, eu fiquei mirando na cabeça dele dois anos Ele morreu Lá Tem um smoke aqui comigo, ó Tem um smoke aqui comigo, ó Muito bom, meus amigos Tá aqui, tá aqui na minha frente, velho, velho Dá tiro de sniper ali Pode entrar aqui, rapaz Pode, pode entrar, pode entrar Tá tudo livre Até aqui Embaixo eu não sei Embaixo eu tô olhando agora Velho, velho, tá aqui, tá aqui Tô indo, tô indo Tava cuidado quando você subir a espada Ele tá marcando aqui, eu acho Tirei ele Tirei ele Tirei ele Olha ele ali, ó Na janelinha Boa Cuidado em cima, fo Ah, tem um booster aqui na minha boca Aonde? Tem mais um? Daí na frente Eu sei, vou tronar, vou tronar Tem, é de shotgun, tem, tem, tem Eu até precisava saber se tem alguém em cima Eu acho que eu varei Varei, varei Ah, pô É, Rafa Fala com o Rafa, que é o último, gente Calma Tá morto Tá morto, tá morto Você tá aqui comigo, mano Mano, eu só tomei uma desse cara, né? Sim Tá aqui no corredor É de 12, gente Recém, cuidado com o recém Eu também tenho Ai Gustavo, ele tá lá dentro, Gustavo Pode ir, Gustavo Eu acho que nem com o EFEM, basicamente Ó, a Angel, se você já vai dar carga, já é perigoso Ah, não, ele tá lá dentro mesmo Ai, morri Corredor Eu bangei ele, meu amor de Deus, gente Corredor, Gustavo O cara é muito bom, velho Esquerda, tá na esquerda, Gustavo A porta tem que estar aberta É, esquerda de shot Aí, ó Aí, ó, o pézinho dele Calma, silêncio, silêncio Marca pra mim, Gustavo Ele tá na direita, Gustavo Ô, V1 Esse cara é muito bom, velho É evidente Ele é um pussy, né, cara? Cara, eu não acredito que eu jogando na redranca matei alguém Cê não tem ideia do Gustavo Tipo, o cara aí dentro do refém O Gustavo tava lá fora do avião ainda Eu peguei Eu peguei Peguei Duas que eu e uma assistência Não, é sério Eu dei assistência grande de choque, cara Eu ajudei a derrubar a Valk lá Tirei 40 de vida, né? Eu vou de volta Ô, Rafa, você grava com que programa? Ah, não Shadowplay Mas se você grava inteira Vamo embaixo Vamo embaixo Vamo embaixo Olha o tamanco aqui de madeira Até perto de mim não, por favor Não tem medo Olha o dronezinho passando do meu lado Imei Não se... Não pode ver isso Acho que ele não vindo Eu tô indo ai Ali cara, calma assim Nossa, tem um aqui do meu lado Tem cara aqui do meu lado Tá aqui embaixo, já vai vim Que nem um galo louco WTF WTF O cara tava no cara Eu tô sendo parado Eu tô vindo aqui, o senhor Você tá vindo aqui, pode deixar Tá bom, tá bom Não tem ninguém aqui Ajuda a galera do outro lado Não mano, o cara começou a parar a parede Ele tá parando a parede Eu tomei parado aqui Não tem parede parável Impossível Pediado, os cara ligaram hein mano Ligou Eu marco aqui Sanches, pode deixar Ajuda a galera Não deixa passar ai Pelo monte de deus Tá explodindo o permate aqui Sim Tem unicostas Tem unicostas Entrou na sala Entrou na sala Tá Pô, esse cara tá ligado mano Os cara ligam Ligou mesmo Eita Esse lapela deu headshot Sem me ver velho Esse não ia Esse abaixo É uma parede É sério Então Cadê o recuo? Ó o recuo dele É, não recolhos, viu? Eu vi Cara, você acha que o nego chama a base de free e tem algo errado, tá? Caralho velho, não teve recolhos, sabe? Eu tenho recolhos do caralho velho, como é impossível? Então Eu vou até gravar agora eu aqui numa partida sozinho pra mostrar o recuo dela Não, Faw, tira essa porra ai, não precisa descarar não Ô louco, ó Então tá Todos denunciados já Esse, esse cara é denunciado, é o primeiro nível 67 Esse é a vast free com certeza, né? Eu falei, cara, eu falei que tinha alguma coisa errada, cara O cara level 60 é platina, mano Não, tem tudo bem, né? O problema é o cara jogar com o Bucky e a, tipo, a mira dele subir, tá ligado? Mano Aquela arma tem o maior recorde do jogo, nem se mexeu É... Não é aqui embaixo Cara, vocês também não reporçam nada É verdade, são impressionantes e atenção nisso Ó, porque roubaram minha frosta, velho, só tudo isso Ah, é melhor que você pegou minha, minha tropecola Não Não Ah, mas é sério Eu, eu fui varado Ah, não, só você, meu irmão Foi muito estranho, cara Foi muito estranho aquilo Muito estranho é pouco Cara, né? Só se meu peça for pra fora do avião, cara Não é possível Vai sair pra frente aqui na janela, quer ver? Mano, agora eu tô com medo que você fez dessa porra do spawn Também tô Eu vou bangar lá em cima, velho Ah, ali tá aberto Tomou Isso é lá no Capitão Cadê o Gwess? Vai, velho, fica mirando aí Vou passar, velho Gwess... Deixa eu mandar drone aqui Tô dronando pra sair do spawn Ali embaixo, velho Vai sair aqui embaixo Se sair eu morro Se sair eu marco, fica tranquilo Tem uma Valk comigo, cara Ela tá aqui, ela tá aqui do meu lado Do meu drone Tem alguém ali, ó Ele tá na porta? Ele tá na Valk Ele tá na porta? Tá perto da porta Não, não, não Eu tá longe, velho Se sair nessa porta eu mato A porta que tá aberta tá longe Daí, aqui eu mato Fica tranquilo Vai avançando aí Eu tô com uma shot que é mirando aqui Mano, drone aqui, velho Ai, eu tô sendo parado Socorro Socorro, não perde Na salinha da esquerda não tem ninguém, viu? Em cima tá fechado Tem um buraco do lado direito Não, não tem ninguém ali Só que tem um buraco ali Do lado direito, cuidado Não deixa o seu parado aqui pelas costas, hein? Deixa eu aparecer Deixa eu aparecer Tem um cara na direita aqui Na minha esquerda Vai fechar ninguém É que abra a porta Boa Agora tem um buraco ali, velho É hack isso aí, viu? Meu Deus É hack isso aí É hack isso aí O que? É hack isso aí É Tá aqui na salchão, velho Mata ali Ah, mano, esse cara tá agitado, velho Ele não tá puxando o bagulho do Pulse Tá miado Olha isso Olha isso Olha isso Eu quero ir do Pulse E tínhamos visto Deu DC Não, não vamos lá embaixo não Vamos lá embaixo não Vamos lá embaixo não Vamos lá embaixo não Vamos lá no lugar de antes Vamos lá no lugar que eles foram agora, velho É, então é, esse lugar é bom A frente do avião É sala de reunião Você que sabe, hein? Lá é bom Lá é bom, lá é bom Porque dá pra fechar tudo Eu vou com a Valkyrie Porque eu quero ser quarto Na devada Eu consigo marcar a área da cozinha, tá ligado? Sozinho Eu quero ir com a Valkyrie Porque eu quero ser quarto Coloca Reforça tudo Vou reforçar o sapão Reforça até Não dá pra reforçar Porque o cara vai parar, viu? Vocês querem que eu Quebre o sapão lá em cima ou? Não, eu vou reforçar ele, velho Beleza Calma, eu vou passar, calma que eu vou passar Eu vou passar Reforça aqui, reforça aqui Eu não tenho mais, gente Eu tenho que reforçar dois aqui Faltam dois Vou deixar que eu marque o cozinha Falta mais um reforço aqui dentro da sala Abre a porta aí, abre a porta aí Olha, eu tô dentro da sala de reunião, hein, seu preparado Na frente não nasceu ninguém Fico atrás do reforçado, hein Não, eu tô atrás aqui Nossa, tá entrando embaixo Sim, tem dois aqui Fica vendo Fica vendo Fica vendo Lá atrás, lá atrás, velho Tô conseguindo exportar com a câmera Lá daqui Tem dois aqui embaixo Eu tô com medo, velho Se o cara me parar aqui ele vai me matar o refém Ótario Tem dois aqui, ó Boa Tem mais um Vem pra cá, a gente quer viver Quantos tá de vida? Trinta e dois Fala Sim, não dá cara, velho. Ele me varou aqui, ele varou a porra do bagulho aqui, ó. Você quer me derrubar e me levantar? Tá atacando granada em mim, velho. Quanto você tá de... 32, mano. Ih, velho, é agora, hein. Começou a putaria, velho. Eles tão drop-hack, velho. Começou a putaria, cara. Eu drop-hack, velho. Não, resetou o freg, cara. Proxa. Mas eu tava vivo. Quando eu falar da noninha, quando eu falar da noninha. Nossa, que surto na moral. É o sapão, achei que era atrás de mim aqui. Nossa, eu importei já. Eu tô olhando a câmera do corredor. Alguém olha a câmera da cozinha. Tem a câmera da cozinha? Os caras estão tentando parar aí, vou aqui. Tem um na cozinha, já passou o Sanchez. Ele tá lá na... Eu tô ouvindo, tô ouvindo. É Twitch. Ele deu a cara, deu a cara, tá mirando aí. Fala que eu vi a ultfonte. Isso. Boa. Boa, velho. Cara, e reseta minhas kills, reseta meus pontos também? Claro. Ah, então... Não é CS não, meu filho. Então é foda, né, mano? Não, mas eu acho que no final da partida você ganha ponto normal. É, ganha ponto normal. Até os que eu caí e perdi? Não sei, boa pergunta. Agora se grau daqui, ó. Calma, rato, que essas quedas aí... Na moral, mano, se não é perder essa porra de round, eu vou fazer o bug do escudo. Vai tomar no cú. Mano, para de ultiçar os caras. Daqui a pouco desliga o Winebot e a gente tá fudido. Mano, mas aquela vez que a gente tava na house, eu gravei a gente na house e os moleque tava, tipo, a gente jogou eles. Ah, beleza. Aí começou, eles vêm no spawn do AKS, virado já. Isso é engraçado. Mano, só faltou o cara sair virando, ó, velho. Vai, falta um round, gente. Senão vamos perder, velho. Não que os caras sejam honrar. Ataque vai ser complicado, mano. Cara, a gente já ganhou ataques. Cara, a gente já ganhou ataques. Ah, todos os ataques que a gente fez, a gente ganhou. Caramba, eu tenho ra... Esses idones, velho, vai te cuder. Ele morreu na parede. Nossa, velho, eu já peguei um cara que varava até a porta da garagem reforçada pra quebrar o drone. Caralho, mano. Nossa, senhora, que lixo. Ah, cara, você podia deixar eu matar, né? Eu tô negativo. Não, mata logo. Deixa eu vir, deixa eu vir, cara. Pô. Bem na escada, velho. De 12. Pô, que gostosa, olha só. Tá rushando aí. Ai, velho. Tem também na porta, não tem só na escada, não. Tem na porta também. Tem aqui, ó, no cantinho. Matei. Pô, caralho. Nem de raio, meu Deus. Filha da puta. Aparece aí, velho. Nossa, boa, velho. Vou abrir aqui, vou abrir aqui, velho. Ai, meu Deus, não vi ninguém. Passa lá, abaixa lá, passa lá. Sai, velho. Sai, velho. O Jagger correu pra baixo, lá nas bagagens. Tava comigo. Nossa, tem um cara mesmo. Ah, mano, eu não deixo o mundo com os caras. Passei correndo, tomou um final. Caramba, calma, calma. Me espera, vou entrar por trás. Ah, não. Tava os dois, gente. Tava os dois lá, um colado com o outro, gente. O Jagger, eu tomou uns dois tiros, meu. Bem no cantinho. Spot, spot, spot. Nossa senhora. Isso, tá muito chitado esses moleque. Vai tomar nunca. Nossa, velho. Tá os dois aí dentro. Muito hack. Fica assim, fica assim. Eu vou dar a volta, você. É hack. Ah, Milton, não sei. Eu depois dessa, eu vou sair também. Olha isso. Eu nem vi, tava denunciando. Não, velho. Como não, velho. Olha isso. Olha isso. Nossa. Eu com hack, dois, vou assim. Nossa, foi feio. Ai, meu pai. Câmera. Câmera for the win. Câmera. Você viu olhando na câmera? Eu vi olhando na câmera. Foi pernetinho ou foi pinguim chapado? Foi pinguim chapado. Foi pinguim chapado. Gente, se a gente ganhar essa, hein? A gente pode ganhar da bebê rosta. Não, mano. Por isso que eu tava ganhando da P, cara. Eu tô acostumado com gente muito... Nossa, velho de vida. Eu tô de doze, relaxa. Choro. Ridículo, cara. Ridículo. Trabalhar câmeras. Porra. Mano, não tenta marotar, não tenta fazer nada, porque os cara vai pegar vocês. Mano, eu vou matar. Eu não quero saber, eu vou estuprar eles. Quem fez de recrutar? Não dá, não dá cara. Ah, lho. Cadê? Reversa lá na frente. Na frente aonde? Não, não dá. Quem? Ficam comigo aqui atrás, cara. Marca a escadinha, eu tô com marca a escadinha aqui. Nossa, Rafa, foi de recruta ali, ó. Tem que marcar as escadas, gente. Eu sou doze, velho. Mano, eu vou tentar ir aí. Ah, já era. Fez papel, fez papel, fez papel. Não pode, não pode. Tá bom, eu fico aqui. Mano, eu não sei nem o que fazer, os cara não sabe onde ficou. Mano, os cara vão atacar tudo aqui na nave e quimir de novo, velho. Mano, ninguém reforçou aqui, velho. Puta que me frango. Vou forçar o nosso sapão? Mano, ninguém reforçou o sapão, fodeu. Olha isso, cara, me dá um prefire, vai tomar no cu. Eu tô com medo de deixar o sapão, velho. Eu vou ficar aqui, ó. Ó, presta atenção. Essa porta tá aberta. Os cara pode vir por trás e matar. Olha isso, eu tava no canto, parado. Olha isso. Tô me varando, velho. Tô me varando. Impossível. É, mas você vai botar carga aqui, ó. Tem choque, Gustavo, tem choque, Gustavo. Bota aqui, rápido, rápido. E aí, galerinha. E aí? Tão tentando me varar aqui, velho. O time tá cheio, dois. Quebrei uma carga, cara. Boa, boa. Pra sua sorte, sim, cara. Ai, tem um cara ali. Pelo, tô sendo parado aí. O cara tá mandando um drone pra aqui. Ele quebrou o choque. Tá quebrando aqui atrás. Olha o cara me varando pela parede reforçada, velho. Olha isso, mano. Nossa, o cara tá me varando, mano. Impossível, velho. Muito lixo, isso é muito. Eu vou morrer só pra ver quem é, mano. Por repente, não, para quê? Não, nem precisa, velho. É tudo os caras, mano. Por repente, não, para quê? Ai, meu Deus. Por repente, não, para quê? Ai, eu tô sendo... Meu Deus, eu não tenho outro. Ó, tem a nossa força ligada aqui, ó. Você, o Rafa. Ai, meu Deus do céu. Aí, aonde que ele tá? Tá explotado. Vem no canto. Estruiu a câmera. Tira a perna da frente, Sancho. Tá avançando aí, gente. Tá avançando aí. Costas? Não, não. Não, eu li com a costas. Pelo amor de Deus. Não dá, mano. Ah, morri pelas costas, gente. Puta que me pariu, velho. Não dá cara no corredor. Só não dá cara no corredor. Já, tô morto, tô morto. Ah, mano. Eu tinha C4 pra atacar, velho. Já é. Ó, o cara tentando varar aqui, mano. Olha isso. Ele me varou lá do corredor. Que moleque lixo. Cê tá vendo aqui, mano? Ó, ó. Tá tentando me varar aqui. É tudo cheatado. Qual é o nome? Vai. Faz eles matarem o refém. Pinguim, chapado, latela, mata de frente. Ai, cara. Tudo cheatado. É pra mim. DVD. Nossa. O, ó. Ah, porra. O que foi? O que é o refém? FU REFÉ znaczy. FIca atrás. Pú pays. Bien rapido. Ai, caralho. Ixi. Ixi. nee... Nem com hack Nem com hack, mano Não, e o pior é que não é um hack Um cara de hack, é o time inteiro de hack E esse era o vídeo, galera Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal E apresente para os seus amigos Que assim você vai estar contribuindo comigo Beleza, galera? Esse foi o vídeo, então Valeu e falou Transcrição e Legendas Pedro Negri